Música Olá galerinha do Youtube Aqui iremos fazer luzes de bolinhas de ping pong Iremos utilizar ping pong e o pisca pisca Iremos esticar todo o pisca pisca Para facilitar na colocação das bolinhas Música Como aqui eu já fiz o furo Eu vou utilizar uma chave de ping pong Só para poder abrir mais os buraquinhos Para colocar o pisca pisca Irei estar colocando de 3 em 3 As roupinhas dentro da bolinha de ping pong Música Mas vocês podem estar fazendo de 1 em 1 Eu optei por essa opção de colocar de 3 em 3 na bolinha de ping pong Porque eu tinha muita pouca bolinha de ping pong Música Se vocês quiserem também estar deixando o fio mais esticadinho Você pode estar colocando com cuidado os fios dentro da bolinha Música 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 E está pronto a sua iluminação de bolinhas Não se esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar o seu like Até mais Música Música Música